Bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde ou boa noite, boa noite, pessoal, começando mais um Talkinização, hoje convidada especial, adoro trazer mulheres aqui, nada contra vocês, mas eu adoro trazer mulheres aqui também, e hoje a Elô vai estar participando com a gente, especialista em criptomoedas, veio contar um pouquinho da história dela, um pouquinho da trajetória dela, vai ser super legal, Elô, seja bem-vinda. Bom dia ou boa tarde, muito obrigada, Flávia, é um prazer estar aqui, estou muito feliz de estar aqui com você, viu? Obrigada, Elô. Elô, conta para a galera, né, a galera que não te conhece, quem é você, quando você entrou no mercado cripto, conta um pouquinho da tua história para a gente, porque é muito legal, assim, eu gosto de trazer mulheres no mercado, cada uma tem uma história, né, e a gente sabe que predomina, né, falando de mercado financeiro, não só de mercado cripto, mas mercado financeiro, a gente vê que tem muito mais homem do que mulher, então por isso que eu gosto de trazer a mulherada aqui também, até para a gente incentivar outras mulheres a investirem em cripto, a trabalharem com cripto, então eu queria saber um pouquinho da tua história, como começou, como que você conheceu o mercado cripto? Eu comecei, de fato, a gente sempre ouve falar, né, sobre mercado cripto, mas eu trabalhava como executiva de vendas, trabalhei em grandes empresas por mais de 25 anos, e aí chegou o momento da minha vida, eu tive um problema de saúde, no final de 2020, em dezembro, e que eu senti no coração também, Flávia, que era hora de mudar, e aí eu trabalhei nos últimos seis anos, assim, com foco em guardar dinheiro, né, e aí eu só fui guardando, 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 e quando eu resolvi fazer a transição de carreira, eu olhava para a minha vida financeira, eu tenho, né, a educação financeira veio do meu lar, os meus pais sempre me ensinaram a me organizar com dinheiro, e obviamente isso super me ajudou a fazer a transição de carreira, porém, a gente tem um erro que eu falo que esse erro é muito comum, que é terceirizar, né, a nossa vida financeira, e a gente terceiriza para a pessoa que talvez não seja o melhor por um conflito de interesse, que acaba sendo o gerente do banco, que ele te liga, fala de algum produto, você sempre na correria, nunca está com tempo, né, e aí você fala, ok, e aí quando eu precisei fazer, eu decidi, né, fazer essa transição, e eu precisei sentar, que aí eu comecei a olhar de fato, onde meu dinheiro estava investido, quanto que ele estava rendendo, e aí eu falei, tem alguma coisa aqui que não está legal, e aí eu decidi naquele momento que eu precisava de ajuda, e aí eu fui contratar um professor de economia para me dar aula sobre renda fixa, renda variável, sobre economia no geral, e nossa, foi maravilhoso, porque eu aprendi demais com o Thiago, e aí eu já estava meio que um pezinho no mercado cripto, porque a gente ouvia falar, principalmente do rendimento, porque, né, estava bombando, todo mundo falando do Bitcoin, só que quando você não se aprofunda no assunto, o que você escuta também falar de criptomoedas, que é golpe, que é pirâmide, e tudo mais, e a gente fica inseguro, principalmente daquilo que a gente não conhece, e aí o Thiago, né, assim, eu comecei a conversar com o Thiago, e ao mesmo tempo, eu falei, bom, eu vou comprar, vou começar a comprar criptomoedas, vou começar com o Bitcoin, só que eu não sabia de fato o que eu estava fazendo ainda, e nem sabia as emoções que esse mercado poderia trazer para a gente, devido ser um mercado muito novo, a volatilidade, e tudo mais. E aí, Flávia, comprei, e se você me perguntar por que eu comprei, eu comprei porque todo mundo falava que era para comprar, mas se eu sabia o que eu estava fazendo ainda, não sabia. E aí, conforme eu fui adquirindo conhecimento, eu fui começando a aportar mais, e aí quando eu vi de fato, e a começar a estudar sobre tecnologia, blockchain, cripto, futuro do dinheiro, entender de fato, né, o que é inflação, por que eu estava perdendo meu poder de compra, o que que estava atrelado isso em relação às criptomoedas, aí eu me apaixonei, e aí eu falei, meu Deus, isso daqui pode mudar o mundo, né, e aí é aquela coisa. Eu fui picada pelo mosquitinho da paixão. Exatamente, e aí quando você entende de fato para que serve, você não consegue ficar calada, você quer sair contando para todo mundo, você quer falar para o mundo que ali sim existe uma solução que vai te trazer liberdade, que você vai ser de fato o dono do seu dinheiro. Sim, é o que eu brinco, né, é que a gente, quando a gente entende o que é cripto, né, a gente aparece até aquele pessoal de igreja, assim, ai, você tem cinco minutinhos para ouvir a palavra de Satoshi Nakamoto, que eu tenho uma coisa muito boa aqui para falar para vocês, porque é realmente isso, quando eu entrei no mercado também, que daí eu comecei a estudar, eu falei, nossa, isso é muito incrível, as pessoas precisam aprender de criptomoedas. Então, enfim, foi realmente muito incrível esse primeiro contato aí com o mercado, e daí a gente se apaixona mesmo, né, Elô? E o que eu gostei que você falou é de você ter buscado alguém para entender realmente de economia, de renda fixa, de inflação e tudo mais, porque eu tive um semestre na faculdade, né, porque eu fiz jornalismo, mas eu tive um semestre de economia, eu era a única pessoa da sala que estava super fascinada, porque eu sempre achei economia sensacional, porque economia é tudo, né, nosso dia a dia, essa caneta é economia, tudo é economia. E eu falei, nossa, que incrível, então eu adorei essa atitude de você ir buscar alguém para entender mais de renda fixa, entender mais sobre inflação, é um grande primeiro passo, né, que eu acho que todo mundo deveria ter esse conhecimento. Sim, Flávia, porque infelizmente não é um conhecimento que a gente tem, né, na escola por falar em educação financeira, e por mais que a gente faça faculdade, eu fiz MBA em gestão de negócios, a gente não fala de economia, a gente fala de contabilidade, mas assim, o impacto que a economia tem, a gente não fala. E aí eu senti essa necessidade, isso é uma coisa que eu trago comigo, que sempre quando eu não sei, eu não tenho problema em dizer que eu não sei, e de ir buscar conhecimento, que eu acho que o conhecimento, ele é um dos nossos maiores patrimônios, porque o conhecimento ele é nosso, ninguém tira. E só o conhecimento é capaz de modificar a nossa vida, porque ele te dá, ele te dá para você coisas que você não sabia, e ali você pode passar a fazer melhor, e tomar melhores decisões para você. Então o conhecimento, para mim, é um dos meus pilares. Que legal, que legal. Então você entrou 2020 no mercado cripto, isso. Finalzinho de 2020, sem nem saber o que eu estava fazendo. E as pessoas, Elô, as pessoas olhavam para você, aí você começou a falar para todo mundo, ai, eu estou investindo em cripto, eu comprei cripto, como as pessoas olhavam para você, nossa, que legal, ou, hum, entrou numa furada, entrou numa pirâmide. Então, como eu comecei a fazer sozinha, com o apoio do Tiago, mas aí assim, eu fui fazer escolha de corretora, fui entender como comprava, fui entender como guardava, essas coisas todas, porque assim, ele falou o conceito, mas ele não tinha técnica. Então eu estudei uns sete meses, Flávia, assim, ininterruptos, lendo livros, lendo artigos, consumindo conteúdo, seguindo pessoas, assistindo lives, para aprender de fato. E aí eu não falava sobre isso ainda, porque quando eu decidi abrir o meu perfil, foi muito próximo a outubro, a alta, porque o meu perfil no Instagram era até privado, eu não tinha, né, essa pretensão de falar de criptomoedas num primeiro momento. Eu falava para as pessoas mais próximas e as pessoas mais próximas achavam que eu estava ficando doida. Porque, tipo assim, como que é um dinheiro que você não pega, um dinheiro que está na internet? Não, não, as pessoas ainda tinham muito ceticismo, e ainda tem, né, em relação às criptomoedas. Só que aí, o que aconteceu no final de 2021, né, em outubro, novembro, a gente viu altas, e em novembro bater a alta máxima. E aí eu comecei despretensiosamente a dar alguns recados no meu Instagram, falando para as outras pessoas. Olha, estudem, se eu fosse vocês, eu procuraria entender, olha só o Bitcoin, nananã. Aí, é aquela história, quando está em baixa, ninguém nem quer falar com você. Agora, quando está em alta, todo mundo quer saber, só que as pessoas não entendem que o melhor momento é esse, para que na alta, né, aí sim a gente veja, de fato, o poder, né, das criptos. E aí, Flávia, eu comecei a falar no meu Instagram, aí começou a chover mensagem, um direct, todo mundo querendo saber o que era aquilo que eu estava falando, e eu também sou formada em pedagogia. E aí, o lado professora, né, bateu, e aí eu falei, quer saber? Eu posso saber pouco, mas o que eu sei pode ser que seja mais do que muitos, pelas mensagens que eu estou recebendo. Aí, eu fiz um stories, assim, escrevi, não coloquei nada demais, que eu estaria abrindo uma mentoria de criptomoedas, coloquei um valor simbólico para dividir meu conhecimento, porque era o meu propósito, só que eu olhei o meu propósito, a visão empreendedora, né, uma pessoa que trabalhou com vendas 25 anos da vida, a venda está na veia. Flávia, vamos fazer um negocinho aqui, né? Vamos, vamos fazer um negocinho aqui. No mesmo dia, eu preenchi todas as vagas da mentoria e fiz a primeira turma. E aí, na primeira turma, os feedbacks foram super positivos, e aí eu já saí de lá praticamente com a segunda turma vendida, porque quem fez a primeira já queria, ou a esposa, ou o namorado, ou o amigo, ou o pai, queriam que fizesse, porque eles também abriram, né, porque eu costumo dizer que o mercado cripto é um oceano de oportunidades, porque não é só a cripto, né, é NFT, é blockchain, é o play, são os jogos, enfim, tem uma imensidão de coisas, e a gente precisa saber surfar essa onda, porque eu posso não saber, eu posso não querer investir, o que eu acho, né, que precisa ser revisto nas pessoas que ainda pensam assim. Mas, olha o tanto de inovação, o tanto de tecnologia, e é algo, Flávia, que eu falo que não tem mais como, depois coisa que você vê, não tem como mais desver, né, não sei nem se existe essa palavra, mas, assim, é algo que a gente não pode negar, e aí a gente vê hoje um movimento, né, de grandes empresas, quantas pessoas começaram a falar de web3, a gente está falando de descentralização, de usar tecnologia blockchain para uma série de coisas, quando a gente também fala de contratos inteligentes, de tokenização, e aí eu falo para as pessoas, a gente precisa estar atento aos movimentos, a gente precisa entender o que está acontecendo, porque uma hora ou outra, eu vou precisar usar essas tecnologias. Então, quanto antes eu entender como que funciona e o que está acontecendo, eu vou sair na frente. Não adianta lutar, né, a gente não pode remar contra, a gente tem que remar a favor, porque daí a gente entra no movimento muito antes, né, então isso é super legal, assim, eu lembro quando eu entrei no mercado, lá no começo de 2019, que eu comecei a estudar e tudo mais, aquela sensação, assim, tipo, quando eu entendi o que era Bitcoin, parecia que eu sabia o que era tudo, né, falei, agora eu entendi cripto, aí eu comecei a estudar, estudar, estudar o mercado, depois eu falei, nossa, eu não sei nada, meu Deus do céu, esse mercado, tipo, é muito grande, eu não sei de nada, e deu aquele medo, falei, cara, tem NFT, tem DeFi, tem tudo, né, tem muita coisa, e a gente sempre tem que estar estudando, né, e as pessoas precisam realmente estudar, porque é um mercado que, é o que eu falo, se os grandes estão olhando para ele, é porque alguma coisa tem aí, né, não é porque a Flávia está falando, porque a Elô está falando, é porque os grandes estão olhando, né, então, assim, as pessoas precisam olhar para isso, alguma coisa de interessante tem, e tem mesmo, né, Elô, pô, nada como a gente realmente ser dono do nosso próprio dinheiro, e eu acho que, principalmente, se a gente falar de Bitcoin, com tudo que aconteceu nos últimos anos, ele faz muito sentido, a proposta dele realmente faz 100% de sentido com tudo que a gente está vivendo agora, então, as pessoas não podem negar isso, e como você falou, hoje, né, esse momento, e o Bitcoin corrigiu muito, né, é o momento que as pessoas deveriam estar ligando para a gente e falar, ai, me ensina, me ensina, eu quero aprender, né, e não no momento de alta, que daí o telefone não para de tocar, agora o que menos toca é o telefone, ninguém quer saber da gente agora. Exato, Flávia, exato, e eu falo que, para mim, as criptos, elas foram além do conhecimento que elas me trouxeram, é, cripto, para mim, foi recomeço, porque quando eu decidi que eu iria fazer uma transição de carreira, a minha primeira decisão, eu falei, é, vou tirar um ano sabático, trabalhei, né, nunca parei, assim, trabalhei 24 anos e 8 meses ininterruptos na vida, e aí eu falei, eu vou tirar um sabático, só que aí, quando eu comecei a ver tudo isso, e aí eu decidi, porque eu sou uma pessoa muito indensa, sabe, quando eu decido algo, eu vou, né, aí eu também fui aprender. Uma amiga minha fazia trade, né, ela fazia trade com um dólar, eu fui aprender, Flávia, eu passava 8 horas ali na frente do computador, e à noite ainda dava replay de mercado, para mim, né, aprender a entender, a operar, e aí o trade é muito sozinho, porque é você com você mesmo, né, então você acaba que, daí eu falei assim, não, gente, eu gosto de gente, eu gosto de falar, e aí eu ficava pensando, como que eu posso aliar, a contar para todo mundo, com o conhecimento que eu tenho, para poder dividir com as pessoas, e aí foi quando, de fato, eu decidi abrir o meu Instagram para estar falando sobre cripto e trazer isso para essa contribuição, porque, assim como a gente, que já entende tudo isso, como você mesmo disse, do que está por trás, porque não é especulação, e aí eu também falo que, às vezes, as pessoas falam, ah, mas o Bitcoin não é só isso, não, não é só isso, só que muitos vêm justamente porque querem investir, e não está na, eu falo que não tem errado e não tem certo, cada um vai fazer o que é melhor para você, porque tem pessoas que vão começar a investir e não vão querer saber a história, e tem pessoas que vão começar a querer, né, começar a se interessar pela história, e investir e estar na cripto vai fazer parte também da sua história, Então, eu falo que tem para todo mundo, é um mercado, como você disse, assim, você dorme de um jeito, você acorda de outro, né, fora que um dia eu estou rico, um dia eu estou pobre, informação, todo dia é uma tecnologia nova, todo dia a gente vê alguma empresa ou alguém trazendo uma novidade sobre o mercado, então, como você mesmo disse, a gente precisa estudar muito neste mercado, é um mercado que tem algumas particularidades, algumas palavras que são ainda difíceis, né, que essas pessoas falam assim, blockchain, né, a começar por esse nome, né, que é difícil, ele tem os seus termos, mas é o que eu falo, eu vejo como uma oportunidade, onde eu estava em live, eu gosto muito de falar dessa história para as pessoas também, né, entenderem, cristalizarem esse conhecimento que é a história da deusa grega, que eu esqueço o nome dela, se não me engano é Kairos, a deusa grega, ela é toda careca e ela tem um rabo de cavalo aqui na frente, ou seja, quando ela vem de encontro a você, a sua única oportunidade é agarrar ela de frente, porque se você não agarra depois que ela passa, ela é careca, lembra? Não tem como você pegar mais ela. E é o que eu costumo dizer, se a gente interpretar toda essa mudança como uma oportunidade de conhecimento, de usabilidade, de desenvolvimento, vai ficar muito mais fácil da gente entender tudo que está por vir. Ai, Elô, adorei, adorei essa história, gostei muito. Tá, e me conta uma coisa, você resolveu mudar, né, de profissão, assim, você não estava feliz no que você estava fazendo? Porque, assim, no meu caso, né, Elô, eu vim de televisão, televisão eu já não estava, sempre foi o sonho de vida, mas não batia meu coração, assim, e cripto, na verdade, veio sem eu querer, assim, não era uma coisa tipo, nossa, que legal, adorei cripto, não. Bateu na porta e falei, tô querendo mudar, eu vou aprender esse negócio aí. E ainda pensei em sair no começo, que eu falei, é muito difícil entender blockchain, é muito difícil entender mineração, eu vou cair fora. E aí, mas enfim, acabei persistindo. Então, como que foi, assim, você, putz, não tô muito feliz aqui, eu vou mudar e... E aí, encontrou cripto? Ou cripto te encontrou? Como que foi? É, a cripto, eu posso dizer que foram as duas coisas, mas quando, no final de 2020, comecei, eu tive um problema sério de saúde. E no dia que eu recebi o diagnóstico, a médica falou pra mim que ou eu mudava a minha vida, ou eu não ia, é... Eu até me emocionando de falar, ou eu não ia ficar bem no ano de 2021. E aquela decisão, eu acho que foi assim, sabe, Flávia? Quando a gente não toma algumas decisões, a vida acaba tomando por você. E uma hora, quando você tá pagando um preço muito alto, a conta chega. É inevitável isso na vida. E aí, quando eu me vi diante disso, o meu coração batia, porque eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, eu sempre me realizei trabalhando com vendas, eu sempre fui muito bem sucedida nas empresas que eu trabalhei, mas o coração já não tava mais batendo como deveria, né? A gente já não tinha mais aquela coisa aqui dentro, como hoje, quando eu falo de cripto, o olhinho voltou a brilhar. E aí, a gente vai provocando pra tomar algumas decisões, por N motivos, por crenças, por a gente acreditar que ainda não é momento, por abrir mão de um excelente salário, de um excelente cargo, principalmente no momento que estávamos vivendo, que era a pandemia. E aí, você fica com todas essas coisas. Só que quando eu passei a olhar pra mim e a me priorizar, eu não tive dúvida da minha decisão. Então, eu também tô num processo de autodesenvolvimento, autoconhecimento. Hoje, eu tô fazendo um novo MBA, que é um MBA em Ciências da Mente, porque quando a gente vai estudar sobre comportamento humano, sobre como a gente reage perante as coisas que acontecem na nossa vida, a gente acaba batendo aqui, no emocional, porque não tem como, né? Ele governa grande parte dos nossos pensamentos e sentimentos. E quando a gente não sabe como lidar com eles, as coisas começam a ficar pesadas, as coisas começam a ficar difíceis, porque você desconecta. E quando você passa a se conhecer, você volta pra essência, você volta a se conhecer e se conectar. Então, eu fui fazer, agora eu tô fazendo MBA de Ciências da Mente, e tô também, acho que isso tem muito a ver e pode contribuir muito com o mercado, porque o controle emocional, principalmente nesse momento que estamos vivendo agora, é super importante. E, obviamente, né? A inteligência emocional de fazer as melhores escolhas, né? Da ganância, da ansiedade, do imediatismo, que a grande maioria das pessoas tem. Quando elas entram em algum ativo, achando que vão ficar ricas da noite pro dia, de achar que tem atalho, e não tem. E aí, o que acaba acontecendo? Essas pessoas acabam se expondo mais do que deveria, isso gera ansiedade, isso gera emoções negativas. Tem pessoas que não suportam grandes perdas, e isso acaba, realmente, mexendo com e abalando o emocional. Então, é uma série de fatores que eu acredito que, com este conhecimento, eu também vou poder compartilhar muito conhecimento sobre inteligência emocional e o quanto isso impacta, principalmente, na nossa vida financeira. Ela impacta muito, né? Eu até já gravei um podcast aqui, da gente falando sobre mindset, né? Pra mim, é uma das coisas mais importantes no mercado. A gente trabalhar, realmente, a nossa mente, né? Trabalhar a emoção, pra gente saber lidar com o mercado. Porque, se a gente não sabe lidar com o emocional, a gente não consegue investir direito, né? Que é exatamente o que você disse. Então, a gente precisa aprender a lidar com tudo isso. E é difícil você lidar, pô, num momento de queda, que muita gente, pô, não realizou lá o lucro, enfim. Você vê seu capital desvalorizando ali. Muitas vezes, gente, as pessoas colocam mais dinheiro do que deveria, e você fica, né? O emocional fica todo afetado, você não sabe o que fazer. Aí, tem gente que coloca mais dinheiro, aí acaba perdendo mais. Aí, vira uma bola de neve e vira um grande desespero. Então, precisa, realmente, assim, eu acho que a mente, assim, o emocional é muito importante. Muito, muito. Então, isso que você tá fazendo, esse MBA, vai, com certeza, acrescentar bastante aí no que você vai passar pra todo mundo. E, Alô, me conta uma coisa. Mulheres no mercado, eu não posso deixar de entrar nesse assunto. Como você foi aceita pelo mercado? Eu fui muito bem aceita quando eu entrei, né? Eu fiquei, tipo, muito feliz, assim, porque dá um medinho, tudo. Era um mercado novo, né? Não conhecia nada, não conhecia ninguém. Mas, assim, eu me dei bem com a galera do mercado e foi muito legal. Mas nem todo mundo tem essa experiência. Eu acho que no mercado cripto, a maioria das pessoas tem uma experiência legal. No mercado tradicional, é um pouco mais difícil, né? Eu vejo pessoas que eu conheço no mercado tradicional e falam Pô, é difícil ser mulher no mercado tradicional, não sei o quê. Mas eu acho que o nosso mercado é uma cabeça mais... Uma mente mais aberta, né? Uma mente mais jovem, talvez. Como que foi pra você, assim, entrar no mercado recepção das pessoas? Flávia, eu falo que o BitSampa, por exemplo, ele foi um divisor de águas na minha vida. Por quê? Eu falava de cripto, mas eu não conhecia. E quando eu vi lá no BitSampa aquelas pessoas que eu seguia, que já me ensinaram muito. Eu até fui falar com você, inclusive, porque, assim, eu olhei ali pessoas que eu falava Gente, eu tô aqui e eu fui tão bem recebida, Flávia. E ali depois, essas pessoas que eu conheci, amizades que eu fiz ali, poxa, me levaram a lugares que eu jamais imaginei estar. Por isso que eu falo do recomeço. Porque foram, assim, tantos presentes que eu recebi de março pra cá em relação ao mercado, a aceitação, as pessoas a te ensinarem. Quando você tem alguma dúvida, até que seja assim, sabe? A gente tem grupos de trocar ideia de coisas que dão certo, do que não dão. De conteúdo, é muito maior do que só a cripto. Então, de verdade, eu sou super, eu tô super feliz com toda a recepção e com esse compartilhar. Porque por ser um mercado muito novo, a gente ainda tem muito aprendizado. E eu percebo cada vez mais que, de fato, é uma comunidade. São pessoas que estão criando para pessoas, falando para pessoas. E eu, assim, eu vejo tanta boa intenção de verdade, Flávia, assim, muito bem recebida. Eu não tenho nem palavras para dizer, porque, olha só, ontem eu estava numa masterclass da Cátia do Mundo Cripto com o Huberto. O Huberto, para você ter uma ideia, quando eu li a história dele, eu falei, não, a história dele tem que estar na minha mentoria. Tinha uma página lá, o roxinho do Huberto, e eu contando sobre o projeto dele do Roll de Bitcoin 100. E aí, o dia que eu vim lá, é sensacional, porque a gente está falando, né, 100 reais todo dia 10. E aí, quando eu vi ele lá, eu pedi para tirar foto, eu abri meu celular, mostrei a mentoria para ele. E ele foi tão carinhoso comigo. A Cátia também. Aí, depois a Cátia fez uma live comigo. Hoje, eles estão criando um projeto e eles me convidaram para dar uma aula num projeto. Quando que eu imaginei que isso fosse acontecer? Nunca! Então, assim, não tem como falar o quanto eu estou feliz. Ai, eu estou aqui com você! É um mercado que abraça, né? É um mercado que abraça, é um mercado que dá oportunidade também. A galera do mercado é muito legal, né? Então, a gente acaba se sentindo super acolhido. E é um mercado que, como está crescendo, todo mundo que está dentro dele, cresce como ele, né? Isso é sensacional. É muito legal. E o que você falou do Beat Sampa, né? É uma coisa legal porque, como durante a pandemia não tinha palestra, não tinha nada, não tinha nenhum evento físico, a gente fazia muita live, a gente vivia, até a brinca, a gente vivia no nosso metaverso. Então, o Beat Sampa foi a hora de todo mundo sair do metaverso e todo mundo se encontrar, né? Então, foi uma experiência realmente, acho que incrível para todo mundo, né? Foi um evento mais do que você assistir conteúdo das pessoas, aprender com as pessoas, foi você encontrar todo mundo ali, né? E formar um elo maior com cada pessoa. É muito legal mesmo. O Berto já veio aqui, tem um projeto super legal. A Kátia também. Nossa, é muito legal trazer você. Enfim, eu tenho que trazer todo mundo aqui. Aos pouquinhos eu vou trazendo todo mundo para a gente bater um papo. Muito legal. E hoje, Elô, você vive de cripto? Sim, porque é aquilo que eu falei. Você vai aprendendo. Então, eu peguei o que eu aprendi lá nos trades. Eu faço position. Só que eu falo que isso é muito tranquilo para mim, Flávia. Porque assim, eu abro uma posição, eu abro um alvo e eu não fico mais na frente do computador às oito horas que eu ficava lá no início. Porque o conhecimento te traz isso. Então, hoje, eu faço isso. Eu dou mentoria. Eu escrevi um e... Flávia, eu escrevi um e-book. Que era uma coisa assim que eu nunca imaginei. A mais evoluída que eu, Elô. As pessoas falam há mil anos. Flávia, você tem que fazer um e-book. Eu falei, gente, eu não tenho tempo de fazer um e-book. Mas eu gostaria muito de fazer um e-book. Então, sensacional. É muito legal. Fiz um e-book. Coisa que eu nunca imaginei para falar sobre a introdução ao mercado cripto. E tem vários projetos aí que agora eu estou envolvida, que as coisas estão acontecendo. Então, posso te dizer que hoje, algumas contas, eu já pago sim com o meu trabalho no mercado cripto. É uma construção, porque se for ver, eu estou pouquíssimo tempo no mercado cripto e tanta coisa boa já aconteceu. Então, é consolidar cada vez mais o trabalho, o conhecimento, para que a gente possa crescer juntamente com esse mercado. Porque eu não tenho dúvidas, Flávia, assim, que quem olhar para isso... E aí, a gente não está falando só de ganhar dinheiro com cripto. Até porque, realmente, nas altas, pô, eu tirei meu lucro duas, três vezes, dependendo do ativo que a gente estava. Só que não adianta só a gente estar. A gente precisa ter estratégia, né? De se eu vou entrar, se eu vou sair, se eu vou tirar o lucro, se eu vou pegar o lucro e vou reinvestir. E aí, isso é muito particular de cada um. Mas é super necessário também saber as possibilidades e as oportunidades que a gente tem. Mas o que eu também vou fazer com elas? Porque se você não sabe o que você vai fazer, você acaba não saindo do lugar. Então, mais do que isso, é ter clareza do seu papel e do que você gostaria. Porque o mercado vai te oferecer inúmeras possibilidades. Vai. E tem que saber o que abraçar, o que não abraçar no mercado. Também tem que tomar muito cuidado com o mercado. Em tudo. Tanto como investidor, como quem trabalha no mercado. Tem que tomar muito cuidado. Ó, Elô, com certeza para você já surgiu várias propostas. Aí você começa a receber milhares de propostas. Tem umas super legais. Você sabe que são de empresas confiáveis e tudo. Mas também aparece cada coisa. Putz, tal criptomoeda que alguém está criando que você fala Meu Deus do céu, essa é a maior escuta da vida. Ou uma corretora que ninguém nunca ouviu falar. Que você fala, meu Deus do céu. Então, assim, é um mercado que tem que tomar cuidado. Para trabalhar e para investir, assim. A gente tem que realmente ter o pé muito no chão. Muito, muito no chão mesmo. Elô, hora da gente contar histórias do mercado. Histórias engraçadas, histórias tristes. Histórias do mercado que marcaram a sua vida. Quero saber aí, ó. O que você tem de história? Que você falou assim, pô, não sei. Alguma coisa muito engraçada que aconteceu com você. Ou alguma coisa, sei lá, às vezes uma mensagem que te marcou muito. O que marcou você no mercado? Quero saber aí histórias. Abre o jogo, gente. Engraçadas... Não me lembro de nada aqui. Pode ser que depois eu até vou lembrar. Mas, assim, eu falo, Flávia, que como o Beat Sampa foi, para mim, um divisor de águas, eu enxergava o mercado de uma forma. E aí, o dia que eu vi a Kátia, a palestra da Kátia, e quando ela falou aquela palavra, precisamos furar a bolha, aquilo mexeu comigo de uma forma que até então eu não estava levando tão a sério no sentido de produzir conteúdo, de alimentar Instagram e nem nada. Porque eu estava fazendo no meu ritmo, no meu tempo. Só que depois dali, eu saí com a missão. Eu saí com a missão de levar a palavra que a Kátia fala, que a pessoa que mais precisa do Bitcoin, ela não sabe que ela precisa. E a gente precisa chegar nessas pessoas. E a gente precisa olhar para além da nossa vida. A gente precisa olhar para aquele que a gente sabe que, ao conhecer a tecnologia e o Bitcoin, ele vai poder mudar a sua vida. Então, quando ela fomentou aquilo dentro da gente, eu lembro que eu fiquei sentada na cadeira, impactada, assim, uns dois minutos. E aí, eu fiquei, tipo... Sabe quando parece, como você disse, né? Foi você que encontrou ou ela te encontrou? E eu digo que é os dois. Mas ali, naquele momento, eu senti como se fosse um propósito, como se fosse um chamado. Que eu deveria furar essa bolha e, de fato, trazer para as pessoas o conhecimento e o que pode vir a mudar na vida delas com a adoção das criptomoedas. E muda, né? Muda a vida de muita gente, assim. É muito legal, tenho certeza que você recebe mensagens das pessoas, assim, pô, obrigada, você me ajudou muito com isso. Coisas que você nem espera. Você fala assim, meu Deus, mas eu só te ensinei isso. E a pessoa é extremamente grata. Não tem alguma sensação melhor do que isso, realmente. E a Kátia foi uma das pessoas que me incentivou também a criar conteúdo no Instagram. Porque eu ficava lá... É, eu estava trabalhando no mercado, mas... Ah, Instagram, não. Não tinha muita paciência. Até o meu Instagram agora está bem mais quietinho, lá no cantinho dele. Não tinha muita paciência. A Kátia vai, fala, faz, precisa, é bom. E daí ela super me incentivou. A Kátia é muito legal, tem um trabalho muito legal. Para quem está acompanhando aqui, inclusive, veja o mundo cripto feminino. O Instagram dela é muito legal, assim. E não é porque, assim, o que eu falo. A gente se identifica com pessoas e a Kátia, né? Uma mulher falando de cripto e trazendo uma provocação tão forte. Então, assim, eu já a seguia, eu falei, no dia que eu vi ela lá também, abracei, tirei foto e tudo mais. Só que aquela mensagem ali, Flávia, mexeu de fato. Imagina. E mais alguma coisa, assim, no mercado que, putz, te impactou? Alguma mensagem de algum seguidor? Alguma outra coisa que você viu? Alguma coisa que aconteceu no mercado? Alguma experiência que você teve? Que você, meu Deus do céu, que legal ou que desesperador? Alguma coisa, assim, que aconteceu com você? O desespero, quando você fala de desespero, a gente fala que, infelizmente, a gente recebe ainda muitas mensagens no nosso direct de pessoas pedindo ajuda depois que elas caíram num golpe. Isso me dói no fundo do coração. E aí eu falo que cada vez mais isso reforça o papel da gente trazer a mensagem e a forma correta das pessoas entrarem no mercado. Porque, infelizmente, foi até semana passada uma pessoa que me mandou uma mensagem. Ela me mandou uma foto de uma carteira. E aí ela queria sacar o dinheiro e ela falou que ela não estava conseguindo. E aí você percebe na hora que é um golpe e ela desentregada, sabe? Então aquilo, assim, eu falo, cada vez mais isso reforça o quanto a gente precisa falar para as pessoas. Porque isso dói. Já dói quando a gente vê que o pessoal está abalado porque está perdendo dinheiro, porque o mercado está numa correção e tudo mais. E quando é um golpe, dói ainda mais. E, infelizmente, perfis fakes que se passam para a gente. Outro dia também uma seguidora minha caiu. E ela falou uma coisa, assim, que me deixou com o coração partido. Porque eu falei, mas como que você caiu? Você nunca me viu falando sobre isso e tudo mais. E aí ela falou assim, mas era você para mim. E o que você fala para mim, eu acredito. Então, ali também eu vi o peso que a gente tem nas coisas que a gente fala. E, assim, infelizmente as pessoas se usarem dessa credibilidade, né, Flávia? Então eu também fiquei bem chateada. E esse é um ponto, assim, de super atenção que a gente tem que ter. Porque, enfim, é um fato que está acontecendo. É uma coisa muito chata. E aí a gente também agora tem que lidar e aprender a lidar com isso. Que era uma coisa que eu nunca imaginei. As pessoas fazerem fakes e passarem por mim. Mas a partir do momento que você está exposta, é o preço que você paga também, né? E o pior, né, Elô? Isso aqui é uma crítica, assim. O pior é o Instagram não fazer nada. Não sei se no teu caso é a mesma coisa. E vai, você denuncia. No primeiro momento, fazia. Fazia? O Vigo nunca fez nada. No primeiro momento, as primeiras contas, ele derrubou. Aí depois, Flávia, foram criando, criando, criando. Você faz denúncia? Não faz nada. E ainda assim, quando você denuncia falando que é você, manda aquela frase, assim, né? Essa conta não fere em nada as diretrizes do Instagram. Aí eu falei, poxa vida, não dá para entender. Então, é um ponto que me deixa triste nesse mercado em relação a isso. É bem triste mesmo. É bem isso. Você não tem nada de errado com essa conta. E você fala, mas é um clone da minha conta. Como não tem nada de errado? Isso, o Web3 pode ajudar, né, gente? Enfim, a gente pode... Com certeza. Elô, quero agradecer a tua participação, você contar um pouco da tua história aqui para a gente. Quero te parabenizar, né, por você estar no mercado, pelo conteúdo que você está passando para todo mundo. Realmente muito incrível. Muito legal a tua coragem de iniciar no mercado, abrir mentoria, passar informação para as pessoas. Tenho certeza que vai continuar crescendo aí junto com o mercado, tendo muito sucesso. Você pode contar com a gente sempre. Muito obrigada de novo por aceitar o convite, por estar aqui. Quero deixar você fazer suas mensagens finais, suas considerações finais, e falar as suas redes sociais também para a galera seguir você. Bom, Flávia, primeiro, muitíssimo obrigada pelo carinho pelo qual você sempre me tratou. Assim, no BitSamp eu lembro, eu até falei para você assim, que eu falei, eu não quero tirar foto não, eu só quero falar um oi e te dar um abraço. E você sempre super receptiva. Então, muito obrigada pelo apoio, por esse incentivo, né, porque estar aqui vai incentivar outras pessoas, outras mulheres que estão entrando no mercado e que às vezes ainda tem alguma dúvida do que fazer. Então, eu digo, continue e todas essas pessoas que falam de cripto têm o meu respeito, porque eu tenho certeza que poderemos ajudar a construir uma nova história. história, quando a gente fala do futuro do dinheiro e de tudo que a blockchain pode proporcionar. E falando de redes sociais, como eu ainda sou muito nova, né, eu estou criando agora canal no Instagram. Então, assim, eu fiz uma marca, a minha marca chama Do Zero ao Bitcoin, porque eu quero que as pessoas entendam, né, do zero. Não sei nada. Então, vem aqui que a gente vai falar de como começar nesse mercado do zero até chegar ao seu Bitcoin, né, porque agora a gente está numa fase de acumulação de satoshis para depois eu falar que eu cheguei no Bitcoin, né. Então, eu quero dividir com as pessoas essa minha jornada até chegar ao Bitcoin. Então, o meu canal é Do Zero ao Bitcoin. Estou lá, estou começando ele agora. E o meu Instagram é eloisa__godoi, onde tem lá já bastante conteúdo, principalmente, e com muito foco educacional, porque essa é a minha missão. É trazer e introduzir pessoas ao mercado cripto de forma correta e que elas, de fato, entendam como esse mercado funciona para que, né, abra aí a sua mente para oportunidades. E, mais uma vez, super obrigada. Estou muito feliz com essa oportunidade. Ai, Lu, obrigada. Obrigada. Sucesso para o novo canal. Aí, tenho certeza. Adorei o nome. Vai ser um sucesso, com certeza. Conta com a gente aí para divulgar. Já está convidada para a gente fazer uma live também no nosso canal no YouTube. E, pessoal, lembrando vocês, né, toda terça-feira é podcast aqui com a gente. E todo dia, às nove e meia da manhã, tem live no canal do YouTube. E aí, a gente ensinando um pouquinho sobre o mercado para vocês. Gente, obrigada. Semana que vem tem mais. Até. Obrigada, Elo. Obrigada a você. Tchau. Tchau.